E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais um episódio exatamente onde paramos na nossa série de Harry Potter. Sim, esse jogo é gratuito pra bobagem, então você pode jogar. O mais legal é que as pessoas têm histórias diferentes, pelo que eu entendi. Você escolhe escolas diferentes, você tem aulas e personagens diferentes, as coisas vão influenciando. Então todo mundo tem uma experiência diferente, eu achei isso muito bacana. Aí no topo da descrição tem uma playlist com todos os vídeos, caso você não tenha visto algum, certo? E se você é novo no canal, se inscreve, não esquece de deixar o seu like, porque, mano, a princípio tá bem interessante. No último episódio foi bem legal, a gente teve a nossa primeira aula de poções, a gente teve a nossa primeira aula de feitiços, a gente desenvolveu um pouco do nosso personagem e agora estamos indo, vamos continuar avançando. A gente já passou de dois capítulos, então a gente chegou, a gente foi convocado pra Hogwarts, passamos por toda a experiência. Realmente foi bem divertido, clica lá e assiste, caso você não tenha visto. E agora vamos para a gameplay. Opa, tem dois dois botões. Já explicando pra vocês, eu tô jogando no mobile, né, então quando eu estiver olhando pra baixo e quando eu precisar clicar, eu vou olhar pra baixo. Mas quando eu for ler, eu olho aqui pra tela, porque o texto fica maior, é até melhor de ler, porque no mobile, como tá até meio distante do meu rosto, não fica muito legal. Certo? Clicando aqui a gente tem a nossa missão, e a nossa missão agora é falar com o Félix, na sala comunal de Sonserina, lá nas masmorras. Vamos ver o que o Félix tem pra falar pra gente. Você é o Patife lindo, né? Eu mesmo. Tenho o Patife feio, eu sou lindo. Sim, quem é você? Bem, Cooper, sou o primeiro anista que nem você. Só queria te agradecer por ter enfrentado Merla Snyder. Esse moleque tem uma carinha de, né? Quem te disse que eu fiz isso? Eu estava observando lá do fim do corredor. Estava seguindo a Merla para que ela não me pegasse de surpresa. Se ela me visse, ao menos eu teria a chance de fugir. Ela me atormentou durante o percurso todo no express de Hogwarts. Ficou me ameaçando e me chamando de sangue ruim. Puta, que maldade, mané. Pô, sinto muito bem. Isso é terrível. Merla quer ser a melhor bruxa do nosso ano. E ela acha que tem que mandar na gente para provar isso. Que bom que alguém teve o coragem de enfrentar a Merla. Eu não tenho. É uma piada eu ter ido pra Gifinória. Todo mundo tem medo de alguma coisa, mané. Infelizmente, eu tenho medo de tudo. Minha família é trouxa. Então, esse mundo todo é novo e assustador pra mim. Eu sei como se sente. Eu venho de uma família de bruxos. E isso é difícil pra mim também. Vou te ajudar como puder, mané. Obrigado, Patife. E a gente se vê por aí. Vambora, então. A gente precisa ir na sala comunal de Sonserina pra falar com o Félix, né? Que é o nosso objetivo. Bem ali, coitadinho, né? Bem sofreu o bullying da Merla. Nossa, que mini escrota, né, tio? Na moral. Ah, tem volta. Você já perdeu 10 pontos da Sonserina? Estamos em quarto lugar agora. O que aconteceu? Ué, mas e aí os pontos que eu ganhei lá? Isso aí ninguém fala, né, ô imbecil? Clica aqui, mané. Eu tô tentando clicar e não tá indo, mano. O que tem que fazer? Espera, eu tenho... Ué? Tá mandando eu clicar ali? Eu tô clicando, mas não tá indo, velho. Porque não tá me mandando, tipo, clicar em qualquer lugar. Tá, tipo, tá me mandando clicar exatamente ali. Olha, mano. A câmera fica melhor aqui. Vou até encolher um pouquinho assim, ó. Aí, ó. A câmera ficou melhor, né, mano? A gente tem melhorias na câmera. Tá, ok. Eu tô clicando e não tá indo. Por que que não tá indo? Nada tá indo. Tá travou tudo. Não. Não, não pode ser isso aqui. Foi. Ah, tá. Placar. Ok. E aqui você pode acompanhar a disputa pela taça das casas. No fim do ano, a casa com mais pontos recebe a taça das casas. Que estação serina? Você está em quarto lugar. Ah, mano. Mas também ninguém fez nada, né? Olha, ganha 100 joias quem for o primeiro. Tá, ok. Eu vou me concentrar pra ganhar isso aqui. Ah, e aqui eu posso mudar minha roupa. Eu ganhei roupas novas, não ganhei? Eu ganhei cabelos novos? Deixa eu ver. Oh, esse cabelo... Ah, mano. Mas é muito caro esse cabelo, tio. 250, mas eu quero ele. Eu vou ter que comprar. Próximo vídeo eu vou ter ele. Garanto. Mas tudo bem. Vai, vambora. Vambora que o jogo já me trollou aqui. Já quer fazer a gente começar a gastar dinheiro já. Não vou comprar nada, mané. Eu tô cobrando caro pra cacete. Beleza, é isso. Perdão, mas quem é você e por que você tá falando comigo sobre pontos? Sou seu monitor. Félix Rosier. A função do monitor é manter a ordem na casa. E ajudar os milionistas como você com seus problemas. Considerando o que seu irmão fez, a reputação da sua serina, eu devia ter prestado mais atenção em você. Primeiro de tudo, meu irmão, que eu não sou meu irmão, certo? Então vambora. Não sou... Eu sou o Patife lindo, tá bom? Então vamos por aí. Meu irmão quebrou as regras da escola e me manchou a reputação da sua serina, mas quero ser um orgulho para a nossa casa. Todos cometemos erro, Patife. É claro, nem todos cometemos erros que custam a sua serina 10 pontos. O imbecil! Mas eu ganhei 10 pontos pra sua serina. De qualquer jeito, o Snape já mandou uma carta pra você diretamente pra nossa sala comunal. Porque ele não a mandaria para mim. Que é um imbecil, né? Provavelmente porque ele te despreza. Snape odeia todo mundo, então eu não levaria pra laudado pessoal, mas eu leria a carta imediatamente. Lindo, descobri evidências de que sua poção talvez tenha sido adulterada. Olha aí! Embora não prove sua inocência, pelo menos lança alguma dúvida sobre a minha crença em sua total incompetência. Grosseiro, né? Vá até o depósito de poções e me traga um jarro de lesmas com um conserva. Talvez devolva seus pontos, Snape. Há direções para o depósito de poções no fim da carta. Quero que eu vá com você, Patife! É o mínimo que eu posso fazer por ter me salvado da merola. É lógico, mano. Eu e você, meu irmão, a gente é tipo carne e unha, tá ligado? Um correndo junto do outro pros dois chegarem junto longe. Ele vai devolver os dez pontos? Rápido, para o depósito de poções. Antes que ele mude de ideia. Tá, a gente vai indo, a gente vai indo, velho. Vamos lá, corredor de torre do leste. Vai ajudar, Snape, recupere esses pontos. Não, mano, não vou avaliar nada, não. Choro, na moral, para de me obrigar, velho. Celular fica botando um alerta, é tudo. Nossa senhora. Tá, a gente tá indo lá para a sala de poções. Olha, mano, sala da adivinhação, torre da astronomia. Sala de feitiços, não, né? A gente tá indo na sala de poções? Cadê a sala? Ah, tá, eu tenho que falar com o maluquinho aqui. As instruções na carta de Snape dizem que este é o depósito de poções. Sempre pensei que ficassem no corredor de tapeçaria. Talvez haja mais um. Preciso achar um jarro de lesvas em conserve e levar para o Snape. Assim vou recuperar aqueles dez pontos da casa. É, estamos no processo, né, irmão? Não consigo ver nada. Por que você fechou a porta, Rowan? Não fui eu. Elas fechou a transmissão em que eu entrei. Eu acho que tá trancado. Lance feitiço para iluminar, para que possamos enxergar. Mandei um Lumos agora. Cauteloso, mano. Lumos! Puxei a lanterna. O que é aquela coisa? Uma planta mortífera chamada Visgo do Diabo. Eu tô fazendo essa porém porque ele tá com medo, tá? Uns sonserinos do quarto ano me mostraram quando eu cheguei. Ela é sensível a luz. Se você for mesmo melhor do que eu no feitiço para iluminar, escapar não será um problema. Mérula! Você trancou a gente aqui? Além de te mandar uma falsa carta do Snape, eu avisei que as coisas só iam piorar para você, lindo. Ela, ela gosta de mim. Ela ficou me chamando de lindo, tem medo. Você jamais devia ter me culpado por seu fracasso em poções. Algo tem que impedir você de arruinar Rogat. Pode muito bem ser o Visgo do Diabo. Morri. Mentira. Ah! Ative! Temos que sair daqui! Mérula está certa sobre o Visgo, ser sensível à luz. Use lumos para deter ele enquanto eu abro a porta e gritar, pedir ajuda. Socorro! Estamos presos aqui com o Visgo do Diabo. Socorro! Eita, você não pode sair da sala onde eu concluí a atividade. Cinco estrelas, mané. Vambora, hein? Agora é concentração. Agora é foco. É a primeira vez que minha vida está correndo perigo aqui. Para! Defenda-se! Defenda-se! Ah! 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 Lumos! Acertei, acertei o Lumos. Boa, garoto. Beleza, seguramos. Calma. Está funcionando. Eu estou meio sujo. Está rasgando minha roupa, velho. Aqui, essa aqui agora. Chute, 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 chute. Aí não é mais de anema, né? Aí é sentar a porrada mesmo, tio. Chuta, chuta! Outro Lumos. Eu tenho que sair daqui. Socorro, alguém ajude a gente. Não, quem comprar... O jogo está... O jogo está... Para eu... Eu preciso... Para eu comprar energia, eu preciso usar diamantes. Para eu comprar diamantes, eu preciso gastar de dinheiro. O jogo fez um visgo, agarraram o meu pescoço e está me cobrando dinheiro por isso. Eu tenho oito horas. Parabéns, Harry Potter. Não, parabéns. Você me... O Harry Potter, esse jogo, ele acabou de me enrolar em uma teia. Literalmente, sabe? Ele me prendeu de um jeito que eu estou sendo obrigado a gastar dinheiro nessa parada. Ou é isso ou eu vou morrer. Ou é isso. Pronto, compra aprovada no meu cartão. Beleza. Foi lindo isso. Parabéns aí aos criadores desse jogo. Na moral. Beleza. Mas o Lumos deu certo, pessoal. Lumos! Continue, Patife. Eu acho que eu ouvi alguém. O que está acontecendo aí? Saiam da frente! Eu já sei quem é. Pela porrada? É o Hagrid. Sabia. Oh, que bonitinho que está o Hagrid. Gárgulas galopantes, Sonserina. Fiquem longe deste vigo do diabo. Estão assustando ele. Eu estou assustando ele. Vamos tirar você. Você está aqui. Você salvou minha vida. Obrigado, senhor. Rubem o Hagrid a seu dispor. Sou o guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Patife lindo. Ah, você é aquele sobre quem todos estão falando. Talvez os problemas realmente estejam no sangue da sua família. Nossa. Gente, o preconceito aqui está como? Como foi parar lá, Patife? Ah, uma primeira anista de Sonserina. Merleys Knight trancou a gente lá. Ela fez isso? O que você vai fazer? Eu posso contar ao Dumbledore. Eu posso contar aos meus colegas de casa. Eu posso me vingar. Bom, eu vou me vingar, né, mané? Ela vai pagar por tentar me matar. Não posso te culpar por se sentir assim, mas a vingança nunca é plena. Ela abata a alma e a envenena. Volte para sua sala comunal e pense por um tempo, Patife. Não quero que faça algo de que vai se arrepender. Talvez queira fazer algo a respeito dessas vestes. Aquele visgo do diabo te pegou de jeito. Ai, obrigado, Hagrid. Espero te ver novamente. Com certeza me verá, Patife. Mas por agora é melhor você voltar para sua sala comunal. Eu não coletei as lembras, né? O Snape devolveu os pontos. Venha para a sala comunal e me conte. É, Félix. Aí agora vamos ver se você vai fazer alguma coisa. Porque assim, eu ganho 10 pontos e perco 10 pontos. Sou um cuzão. Agora a mina vai lá e tenta me matar. Vocês vão continuar passando pano para essa mina. Né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá, garotão. Vamos lá, bonitão. O que já aconteceu com as suas vestes? Cai em uma armadilha de visgo do diabo. Visgo do diabo como? O que houve com o professor Snape? Foi um trote. Marilyn Snide forjou o bilhete e me trancou em uma sala com o visgo do diabo. O que há entre você e essa garota? Ah, eu acho que ela sente atração por mim. Ela fica me chamando de lindo o tempo inteiro. É, e presumo que mais uma vez você não tenha provas. Tem a carta falsa do Snape, mas não posso provar que foi ela quem escreveu. Bem, você não pode perambular pelo castelo nesses trajes. O professor Snape vai ter um ataque. As pessoas já olham para você como se fosse um maluco por causa do seu irmão. Vai e vista vestes limpas. Ou melhor ainda, escolha algo para vestir fora do horário de aula. Será que vai me custar mais dinheiro da vida real, joguinho? Escolha as roupas novas e toque inconcluído quando acabar. Beleza, o meu cabelo eu não posso comprar porque ele custa 250. Esse cabelinho custa tipo 30 conto, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Eu posso colocar uma camiseta branca. Ou eu posso, por exemplo, gastar 3 mil moedas nisso aqui. Cara, esse é o jogo mais. Monetariamente abusivo que eu já vi. Olha essa calça que maneira. Mas eu vou comprar ela? Não vou. Por quê? Porque ela custa o olho da minha cara. Mano, mano. Mano, olha a roupa que eu tenho que colocar, tio. Nossa, essa roupa é topíssima, hein? Olha as roupas que dá para colocar, velho. Que coisa linda, meu Deus. São muito legais. Mas eu vou vestir essa aqui mesmo, né? É o que tem para hoje. Ah, eu tenho acessórios agora também. Essas são as mangas. Olha, eu, eu, eu patife. Eu não estou vendo diferença nenhuma de uma roupa para a outra. Nenhuma. Nenhuma. Zero diferença. Por que tem umas mangas que não mudam nada e elas custam, tipo, essa fortuna? Aí tem aqui. Eu posso, por exemplo, colocar o cachecol. Mano, olha os óculos. Aceitaram a mudança? Aceito, aceito, mané. Vamos ver como você está. Vamos, vamos ver como eu estou. Ah, tá. Tenho que falar com o Fereck de novo. Uau, bem melhor agora. Não está mais parecendo alguém que te usou para praticar feitiço de corte. Ah, valeu. Mas eu estou feliz pelo sabido. Bem, é melhor se apressar para a sua primeira aula de voo antes de ser expulso. Tente dar um jeito de recuperar os pontos para a sua casa enquanto estiver lá. Mano. Eu quero que vocês traguem esses pontos, velho. Você vai voar em uma vassoura. Tente não quebrar seu pescoço. E mais importante, não perca mais pontos, mano. Esse cara realmente precisa rever os conceitos dele. Campo de treinamento. Assista a aula de voo. Vamos ver qual que é a boa aqui da aula de voo, né? Pior que deixa eu me concentrar, né, mano? Porque até agora eu só me lasquei nisso aqui. Adam e Ruth. Bem-vindos à sua primeira aula de voo. Eu sou a instrutora de voo 6, Madame Ruth. Você começará observando. E depois aprenderá a chamar a sua vassoura na próxima aula de voo. Bem, o que está esperando? Posicione-se todos à esquerda do cabo da vassoura. Assim eu virão morrendo de medo testar. Você tem medo de altura? De cair de um lugar alto. Já te disse. Eu vim de uma família trouxa. A ideia de voar pelo céu em uma vassoura é pavorosa. Acredite ou não, eu nunca voei em uma vassoura antes. Minha mãe tinha regras rígidas sobre usar a magia fora da escola. Acho que não consigo fazer isso para ti. Você consegue, Ben. Concentre-se na vassoura e tente não pensar em como seria cair dela. Promete que vai me pegar se eu cair. Prometo fazer o melhor que eu puder. Isso não é lá muito encorajador. Mas imagino que eu tinha que tentar. Cedo ou tarde. Então é mesmo você que temer na lição de hoje, Sr. Cooper. Você só observará. Serão, né? Vai ter que pagar para voar também. Vocês vão alugar a vassoura. Ganhe pelo menos uma estrela nessa aula para desbloquear a lição. Chame a vassoura. Iniciar. Uma hora. Demonstração. Ouçam todos. Vou demonstrar técnicas apropriadas para o cabo da vassoura. Eita, cuzão. Beleza. Observe. Tem que discutir best. Eu vou falar da roupa dela. Eu vou ouvir o brother ali falando mal dela. Aí vou me concentrar agora. Presta atenção. Calma aí. O que é que é amigo? Observe aqui como é que a amiga está fazendo com a vassourinha dela. Deixa eu me concentrar. Entendi, mano. Entendi porque as provas têm um tempo, tá ligado? Eu tenho que reunir essas estrelas. Provavelmente daqui a um tempo vai dificultar isso. Escolha a sua recompensa. Mano, então. Eu acho que eu vou escolher 15 desse aqui, tá ligado? Mais 15 pontos porque era o que mais me dava ponto. E eu percebi que ser um cara carinhoso é interessante. Provavelmente tomaram um tombo doloroso caso se distraiam por um segundo sequer. Prestem atenção em mim. Ei. O jogo coloca esses negócios do nada. Do nada. Eles não te dão uma chance pra você respirar. Escutem, meninos e meninas. Eu vou dar informações importantes para vocês. Tá, vai. Vamos discutir a best dessa aqui. Vamos ouvir essa aqui. Vamos conversar com esse brother aqui. Fofocar, né? O meu objetivo aqui é fofocar. A professora, de novo. Discutir insetos. Ouvir o Rowan. Né? Tem várias pequenas coisinhas pra fazer na aula. Tudo isso vai te dando prêmios, né? Escolha essa recompensa. Agora eu vou escolher 15 de sabedoria ali. Que é um atributo que tá me dando bastante ponto, né? Agora vamos ver se vocês prestaram atenção. Quem que sabe responder, responda. O que nenhuma magia já criada permite que um bruxo faça. Mude de forma, voe sem auxílio e enxergue no escuro. Voar sem auxílio. 10 pontos. É o mínimo. Dá um sorrisinho, ó. 10 pontos para a Sonserina. Beleza. Vamos coletar aqui as nossas estrelas. E aí eu já desbloqueei a aula Chama e Vassoura, né? Isso é interessante. Acho que não preciso ter medo de cair se eu nunca voar de fato. Obrigado por me ajudar, Patife. Talvez eu consiga voar em breve, se continuar seguindo o seu exemplo. Acho que escolheu um bom tutor, Sr. Cooper. Sr. Lindo. Ah, obrigado, Professor Ruth. Você parece ter jeito para ajudar seus colegas de classe e superar seus temores. 10 pontos para a Sonserina. Você só precisa se acostumar com a ideia de voar bem. Com certeza, Rohan terá alguns livros sobre voo para nos emprestar. Eu gosto de ler livros. É bem difícil que alguém caia e morra enquanto lê um livro. É um bom argumento. Eu venho querendo falar com o Rohan, aliás. Já passamos por poucas e boas e acho que ele se impressiona mais do que eu. Você devia chamá-lo para jogar bexigas. Eu até jogaria, mas tenho medo de respingos. Progresso. Caldevassoura. Beleza, eu tenho que encontrar com o Rohan. Ele está lá no pátio inferior. Quer jogar bexigas? Eu adoro esse jogo. Encontre-me no pátio da Torre do Relógio. Claro, Rohan. Mas será que cada bexiga vai custar 5 reais? Gente, alguém quer muito falar comigo. Alguém quer muito. Eu vou cancelar. Desculpa, querido. O WhatsApp, às vezes, apita assim mesmo. A gente perde totalmente a noção do bagulho, né, mano? Mas estamos aí. Resolvemos já. Vamos embora. Pátio. Vamos conversar aqui no pátio. O Rohan está ali. Obrigado, Rohan. Depois do que aconteceu com o Merleys, nem eu preciso mesmo relaçar. Eu jamais imaginei que em Hogwarts eu lidaria com valentões e quase morreria. Esperava aprender magia e me divertia. Espera só até você jogar bexigas. Eu jogo o tempo todo na fazenda. Principalmente porque não sou forte o bastante para ajudar na fazenda. Esse moleque é o exemplo do preguiçoso, né? Será divertido jogar com alguém para variar. Aliás, valeu por me ajudar a me ajustar às coisas aqui. É claro, é bom ter um amigo que me entende e me explica tudo sobre Hogwarts. Eu queria poder explicar o que a Merle... Porque a Merle é tão cruel. Você pesquisando a família dela para tentar entender por que ela age assim. Ai, vamos só relaxar, mano. E você pode me contar o que descobriu sobre ela depois. Enquanto jogamos. Beleza. Deixa eu passar minha câmera um pouco para o lado que eu queria que eu vou atrapalhar vocês. Melhor jogo do mundo para destar a destesa. Parece que o jogo das bolinhas de gude dos trouxos, exceto quando o ponto é marcado e seu perdedor leva um exigente na cara. Um exigente do quê? Ninguém sabe, mas o cheiro é horrível. Se você sair bem nessa interação, fortalecerá sua amizade com essa pessoa e vocês poderão embarcar em mais aventuras juntos. Níveis de atributos melhorarão suas chances de sucesso. Ah, eu tenho que pagar para jogar. Pelo menos para ninguém. Hogwarts é mais assustadora do que eu pensava. Não precisa se preocupar, Rohan. Vai dar tudo certo. Boa sorte, Patife. Só perco no jogo de bexigas quando me distraio. Toda interação tem um objetivo diferente nesta. Vença o jogo de bexigas para impressionar Rohan. Vem jogar para a Tiff. A melhor maneira de ver ser Rohan é me distraí-lo. É melhor me concentrar se eu ouviu alguma coisa? Quais são seus livros favoritos? Ele gosta de livros, então eu vou perguntar dos livros. Boa. Você distraiu Rohan, então deu certo. Você recebeu ponto extras pelo alto nível de sabedoria. Isso foi bem interessante. Pô, jogaram para a Tiff. Eu teria reagido se não estivesse tão distraído. Obrigado, Rohan. Eu acho que estou começando a entender o jogo de bexigas. Quanto mais uma escolha distrai, mais você encherá seu diamômetro. Preciso me concentrar. Vamos falar sobre varinhas. Acho que é uma distração. Eu vou falar sobre varinhas, porque ele é nerd. Ah, cada diamante... Ok. Acertei de novo a melhor questão possível. O segredo é você conhecer o cara que você está brincando para você poder distrair ele com a estratégia certa. Você está indo bem, Patiff. Eu nunca vou ganhar se continuar distraído. Parece que minha estratégia está funcionando. Mais quatro rodadas. Vamos esquecer a escola, vamos distrair, vamos trocar dicas de estudo. De novo, mano. Ele é nerd. Ah, errei. Clube de bexigas? Vamos. Tá, ele acertou. Bônus pelo nível de sabedoria. Eu ganhei bônus de sabedoria. Isso é interessante. A biblioteca pegou fogo. Snape é um vampiro que deve entender com isso. A biblioteca pegou fogo. Ele vai entrar em pânico. Ele é apaixonado por livros, né? Deu bom, deu bom, deu bom. Você ganhou, Patiff. Bastante impressionante para a primeira vez jogando bexigas. E eu aumentei o meu vínculo com o Rohan. Inclusive, ele foi para o nível 2. E a recompensa são 5 joias. Eu vou coletar as 5 joias agora. Isso foi bem legal. Bom jogo, Patófeles. Algumas pessoas acham que jogar bexigas é chato. Mas eu sempre considerei como um quadribol dos bruxos inteligentes. E valeu por jogar. Fazer amigos nunca foi minha especialidade. Ficamos amigos muito rápido, mano. A maioria das pessoas me acha um fracote inútil. Ou um nerd esquisitão. E você é esquisito como eu. É, eu vou considerar um olagio. Fica tranquilo. Vai lá, vem. A homicida, pessoal. Ah, olha, mas que coisa fofa. Olá, lindo. Ah, são seus olhos, Merla. Merla. Infelizmente, você parece estar muito bem. Depois de confronto com o Visgo. Ah, vou matar a assassina do Hogwarts. Enquanto você estava brincando minhas planas, eu pesquisei um pouco sobre seu irmão. Ai, mina, para. Nem eu quero saber. Eu não sou um perigo pra Hogwarts e eu não vou embora. Me aguenta. O irmão de lindo não foi expulso só porque colocou toda a escola em perigo procurando criptas imaginárias. Ele sumiu de repente. E quando foi visto, estava trabalhando para ele. Voldemort. Não diga isso. Você deve chamá-lo de aquele que não deve ser nomeado. Eu se amo como eu quiser. É mentira. Meu irmão não está envolvido com aquele que não deve ser nomeado. É por isso que os professores estavam falando de você antes do banquete. Eles querem saber se você também trabalha para o Lorde das Trevas. Eu posso ignorar, revelar os segredos ou ponderar. Essa mina, na real, ela tem uma paixinante por mim, tá ligado? Mas eu vou... Não, revelar os segredos dela. Ah, mano, essa mina eu já comprei a treta, mané. Considerando o histórico de sua família, eu não sei nem como você fala naquele que não deve ser nomeado. Você não sabe nada de mim. Graças à rua, eu sei que seus pais estão presos em Azkaban por terem permanecido leais àquele que não deve ser nomeado na Guerra Bruxa. Agora entendo por que você está sempre com tanta raiva. Por que você não desiste de Hogwarts? Assim, Pouparina, Sonserina e seu amiguinho aqui dá vergonha de ter alguma relação com você. Você tem medo que eu seja um aluno melhor que você, Merla? Medo? Eu posso delar com você agora mesmo. Lance uma magia, Lumos. Vamos ver, então? Vamos ver, então? Agora foi com cautela, para não errar o Lumos. Então vai, faz uma luz melhor que a minha. Patético. Flipendo! Aprenda mais algumas magias, lindo. Oh, meu amor. Sonserina me deixa encabulado. Talvez a próxima vez você tenha mais alguma chance. E Merla deu as costas para lindo. No qual eu ostentava uma paixão secreta. É secreta, né? Ela é apaixonada por mim. Ah, deve ser meu charme. Deve ser o mel que a mamãe me passou. Ai, a Merla nunca vai nos deixar em paz. Eu tenho que aprender mais magias e encontrar alguém que possa me ensinar a duelar. Será? Que patife lindo. Conseguirá descobrir alguém para lhe ensinar novas magias? Será que esse jogo vai tentar me matar de novo? A não ser que eu deposite dinheiro na conta de Harry Potter? Só descobriremos isso no próximo vídeo. Se você acabou de chegar, se você quer mais vídeos como esse, deixa não só o seu like, mas tem aí no topo uma lista com a playlist. Compartilha, me ajuda pra caramba. E deixe-me aí nos seus comentários. Eu nunca imaginei que um jogo fosse me cobrar para não me matar. Mas tudo bem. É a vida. Muito obrigado. Tamo junto. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. E tchau.